E olha só pessoal, um caso inusitado aconteceu hoje de madrugada em Arasatuba. Um gesseiro perdeu uma moto depois de tê-la emprestado a um amigo de bar. O detalhe é que o autor trocou o veículo por dois pinos de cocaína, é isso mesmo, em um ponto de tráfico de drogas da cidade. O repórter Márcio Adalto está na Avenida Prestes Maia, onde essa ocorrência aconteceu. Eu vou falar agora ao vivo com ele. Márcio, bom dia pra você. Essa moto já foi encontrada? Ainda não, Jéssica. Bom dia a você, bom dia a todos. De acordo com a polícia, a vítima estava em um bar quando o amigo dele pediu a moto emprestado com a justificativa de que iria em casa pegar o segundo capacete. O rapaz desapareceu. Duas horas depois, o dono da moto, a vítima, avistou o suposto amigo na rua. Os dois entraram em luta corporal e a justificativa real era que o rapaz teria ido até uma biqueira, esses locais de pontos, esses pontos de venda e consumo de drogas, e trocado a moto por dois pinos de cocaína. Ele disse que estava sem dinheiro. O caso veio parar aqui na delegacia da Zona Norte da cidade, bem na Avenida Prestes Maia, como você disse. O inquérito foi aberto, mas até agora ninguém foi preso, Jéssica. Amigo da onça esse, né? O inquérito foi aberto, mas até agora ninguém foi preso, mas até agora ninguém foi preso.